Fala galerinha Maravigold do canal mais Maravigold, né gente? Do canal da Sun. Gente, sejam muitos bem-vindos pra mais uma aula de hoje, hein? Ó, e não se expanda, tá? Que você vai começar a ver aqui no canal não só bolos, mas tem muita coisa legal vindo aí. Então se eu fosse você, eu já ia me inscrevendo, apertando o sininho pra não perder nada, porque hoje tem uma aula maravilhosa. Olha só que legal! Eu vou trazer pra você hoje uma ideia bem bacana aí, pra você produzir agora no dia das mães, pra você produzir, gente, em qualquer época, porque esse bolo com rosetas é Maravigold, eu vou te ensinar esse degradê também. Agora não esquece, hein? Já vai compartilhando o vídeo, porque ó, vai ser legal demais. Ó, agora a gente vai começar a nossa aula, tá? O primeiro passo, eu vou tingir o meu chantilly, tá? Eu tô usando o chantilly, como vocês já sabem, né? O meu chantilly preferido e Maravigold, sississississississimu, ó. Ó, tá aqui o chantilly fashion. E, gente, não dá pra usar chantilly fashion sem usar os corantes da Arcola, né? Os corantes da Arcola são os melhores corantes que existem, né? E a gente vai disponibilizar em breve também no nosso site pra vocês. São os melhores corantes e eu chego nas cores muito fáceis, né? Assim, é rapidinho pra chegar nas cores e eu gosto demais de trabalhar com os corantes da linha da Arcola, né? Você já conhece o nosso trabalho, já sabe, né? Eu fico olhando pra cá, pra cá, pra cá e fica assim, sabe? Tudo assim, meio mesmo. Ó, então vamos lá. Primeiro passo, Leandro. Vou fazer um fundinho aqui. Com corante rosa. Rosa choque, tá, Léo? Tô usando o rosa choque aqui. Gente, eu gosto muito da linha tradicional, que é essas aqui, a linha da Arcola. Mas eu gosto demais da linha choque, tá? Tem azul, laranja, amarelo, tem verde. É, tudo da linha choque, gente. É maravilhoso. Chega rapidinho, rapidinho demais na cor, tá? E agora eu vou usar o meu vermelho bordô. Eu vou abrir aqui um pouquinho porque ele vai acabar saindo pela lateral. Valeu, Laodiceia, por compartilhar a galerinha aí. Tá devagar, mas vamos lá, chegamos lá. É, né? Devagar. Tá indo devagar, é? Devagar, devagar, né? Devagar, devagarinho não, né, minha gente? Vai rápido, pelo amor de Deus, né? A firma é. Bota pra moer, Samir. Ó, comece, viu? Com graça, pra você ver. Comece. Comece que você vai ver. Ó. A gente vai fazer uma cor bem bonitinha. Ó, Léo. É um rosinha, tá? Ó. Fala, Marisa! Compartilhou, Marisa, Marisa, não. É Mari... Marilza. Marilza. Marilza é maravilhoso, Marilza. Linda! Ó. Vou deixar aqui no cantinho da Léo. Aí eu tô gravando, pessoal. Aí ela... É... Tô gravando em três câmeras. Tô com duas, a Val com um. Aí quando ela foca na mão dela, ela levanta a mão. Tá, desculpa. Aqui. Acabou já, passou. Ó, Leandro. Lê os comentários pra mim aí. Deixa de ficar recolhido. Deixa pra tu aí, Ives. E a galera que não compartilhou ainda, daqui a pouco eu vou dizer o que eu vou mandar pra vocês, viu? Daqui a pouco eu digo. Pode guardar aí que eu vou dizer. Valeu, Sandra Cândida. Ó. Compartilhou também? A galerinha do YouTube não esquece, comenta, compartilha. Será que hoje a gente chega em 500 pessoas aí? Duvido. Sério? Uhul. Tá brincando. Tem quantas pessoas aí ao vivo? Bota pra moeiro. Não, tem quantas pessoas ao vivo. Tá, sério. Trabalha, Sandra. Ai, gente, não. É reunião de condomínio mesmo. 400 pessoas ao vivo no Facebook. Ah, não. Quero não participar de reunião de condomínio na sexta-feira. Eu vou ali tomar uma alga de coco. E o Instagram, gente, compartilha aí. Valeu. Jaqueline. Valeu, Vânia Caldas. Hoje ela tá quitado. Ó, gente. A gente fica assim brincando, né? Mas assim, é sério. A gente fica muito feliz quando vocês estão aqui, quando vocês compartilham. Quando vocês não compartilham também. Hoje eu tô feliz. Então, tô nem aí, ó. Léo, eu vou misturar aqui. Mas se compartilhar eu vou gostar mais. Ó. E não esquece, esse mês vai ser um mês muito intenso. Tem muitas aulas, muitas dicas, muitas receitas. E tem muita coisa por aí. Esse mês vai bombar, viu? Vai. Vai ser maravilhoso. Ó. Valeu, Vânia Caldas. Ó, Leandro. Fiz a minha cozinha aqui, a primeira. Tá? Vou pegar aqui um pouquinho dessa e eu vou colocar aqui no branco. Não sei se você reparou, Leandro, mas assim, eu tingi só uma vez, tá? O que que a gente vai fazer aqui, Sam? Um degradê. Tá? Olha! É. Então, a gente, tem gente que tem o hábito de quando vai fazer um degradê. Deixa eu dar uma dica pra você, tá? Tem pouca gente aí, mas eu vou dar uma dica assim mesmo. Você que tá no nosso canal do YouTube, olha só, anota aí, porque... Ó, não esquece de deixar o seu like aí, hein? Se inscreve no canal, aperta o sininho aí pra receber as notificações, dá um pulinho nos outros vídeos e compartilha essa aula bem legal. Chegamos agora a pouco a 72 mil pessoas. É, chegamos a 72 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Eee! Ó, mas eu quero chegar em 100 mil, hein? Então, vamos... Vamos me ajudar a compartilhar que Leandro tá aqui do outro lado da câmera falando que eu não gostaria de uma balda. Ó, vou entregar mesmo. Deixa eu contar pra vocês. Quando a gente quer fazer um degradê, tem gente que tinge lá uma cor, né? Aí depois tinge a outra, tinge a outra, isso querendo chegar nos tons, né? E aí o que que acontece? Eu vou dar a dica pra você. Tinge uma cor, né? Um tom, o mais forte. E do mais forte tu vai tirando pra fazer os mais claros. Porque aí acaba ficando um degradê uniforme, fica aquele negócio todo bagunçado, entendeu? Ó, agora eu vou fazer o mais clarinho. Aí eu vou tirar um pouquinho dessa aqui. Ó. E vou colocar no branco, Léo. Ó. Entendi, hein? Quem não entende é burro, Samira. É, né? Esse Leandro é terrível. E você tirou do salvo com a cara dele mesmo, tá? Ó. Dilça Vieira! Obrigado, Dilça, por compartilhar. É, Dilça, você não me abandonou. Tem as pessoas aí no Facebook que me abandonaram, no Instagram também. Gente, hoje eu não vou nem dormir. Ó, mostra aqui, Léo. Ó, tá? Então tá feito aqui o nosso degradê, as cores maravigoldes da Sam. Ou o frango no forno? Alguém olha. Alguém vai olhar o frango no forno? Eu tô com o frango no forno pra comer daqui a pouco, eu tô morrendo de fora. Ó, vamos lá. Deixa a vó chegar, viu? É, vou separar aqui. Se meu frango no forno queimar, armaria. Eu vou chorar tanto. Ó, posso, Léo? Vou começar colocando aqui, gente. Não vou colocar muito não, tá, Léo? É mais assim, pra poder ter uma... Um fundozinho, tá? Uma espécie de colinha mesmo. Nem vou colocar muito. Vânia, pra entrar no grupo é muito fácil. Tá vendo o linkzinho aí fixado com o pinozinho azul? É só clicar nesse link e correr. E eu aconselho a vocês a mandar esse link pra aquela pessoa que você tá pensando agora. Você pensou assim, olha, essa pessoa tá precisando de algo. Tá precisando dar uma upgrade, dar uma virada, virar a chave. Manda esse link. Esse link é o link de virar a chave, viu? É isso aí, gente. Manda o link aí pra pessoa que você acredita que precisa dessa aula, né? Que vai ser maravilhosa. E não deixa esse link ficar aí parado, né? Vai enviando pras pessoas. É só copiar o link aí embaixo e manda pra maior quantidade de pessoas possível. Dizem, olha, clica nesse link que no dia 16, às 8 horas, vai ter um mega custo de salgados. E é isso aí. Vamos lá. Ó, Leandro, aqui eu vou só passar com a espátula mesmo, tá? Rapidinho. Não precisa se preocupar em deixar lisinho, lisinho. Vou até tirar aqui um pouquinho mais do excesso pra não ficar muito. Porque eu quero só, como se fosse realmente assim, só uma capinha mesmo, Léo. Léo, responde pra nós qual cor foi usada pra chegar nesse tom. Só usei dois corantes aqui, gente. Corante rosa, choque, tá? E corante vermelho, goldô. Só. Só usei esses dois corantes pra poder chegar nessas cores aqui. Nas três cores. Quebra tudo, Samira! Palaça. A outra vez, ela gravando, ela jogou uma porrada de chantilly na minha bermuda. Sai todo colorido. Foi mesmo, derrubei um monte na bermuda dele. Pronto. Vamos lá, primeiro passo concluído. Além de entrar, copia o link, como eu tô te dizendo, e manda pra aquela pessoa que você acredita que essa aula vai ser importante. É. Uma aula onde você, lembrando, pessoal, aula de salgados no dia 16, às 8 horas da noite, exclusivo pra quem está no grupo de dicas. É, a gente vai, na realidade, vai ser transmitida no canal do YouTube, tá? Ela não vai ser transmitida no Facebook nem no Instagram. Vai ser transmitida no canal do YouTube. E a gente vai enviar o link de maneira antecipada pra quem está no grupo de dicas, tá? Ah, Sam, eu vou arriscar, não vou entrar no grupo não, vou arriscar no dia, ver se o YouTube me manda uma notificação pra poder eu assistir. Aí não tem problema, talvez ele te mande e você, se você for inscrito, você consiga ver. O que vai estar acontecendo ao vivo no YouTube. Mas se você tiver no grupo de dicas, aí é certeza de que você não vai perder o link, tá, Léo? Obrigado, Andréia, por compartilhar. Que esquecido que hoje é sexta-feira, velho. Eu nem sabia, mas vai passar sexta-feira. Sexta-feira é dele dormir cedo, ir pro ninho. Quem conversa? Ninho do amor. Deixa eu limpar aqui pra gente poder começar a nossa aula, tá? Léo, tem gente que tá bem pior, hein? De que? Na sexta-feira aí. Tá reclamando de barriga cheia, isso? Eu não entendi não. Dá live aí, que você tá reclamando. E eu tô reclamando disso aqui, menino, a viagem na manéia. Eu tô reclamando de queijo. Não, meu irmão. E eu só tenho a agradecer, menina. Daqui a pouco vai comer o meu frango. Cuidado nas palavras, hein? É, eu sabia que eu tava esperando. Eu tava esperando uma gracinha sua. Fala de uma coisa, você vem em outra. Ó. Agora eu vou usar a minha régua, Léo, tá? Eu já ajustei ela aqui pra altura que eu quero, tá? Deixou ela aqui paradinha. Quero ver ter erro aí. É, você encontra no site da Sam, tá? www.lojasamiranunes.com.br Tá? Então vou deixar aqui. E agora eu vou pra ir pra gente começar a nossa brincadeira. Coloquei na minha manga, tá? Coloquei as três cores na manga. E agora a gente vai começar a brincadeira. Eu vou começar com a corzinha mais escura. Ó. Uma. E aí Vamos lá. Compartilha! Bora! Ah, grava vocês aí a dancinha e manda. É, tô doidinha pra fazer com ele. Vai ficar bem legal. Porque esse Leandro é muito presepeiro, mas ele não quer. Aí tá eu e a Val tentando convencer ele. É, Val? Vai, Val, entra nessa. Deixa eu pegar aqui outro pé, faz. Isso aí. Quem mais? Eita, ainda achei o dedo aqui. Esse número aí é o 1M. É, esse é o 1M. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vou dar uma limpadinha aqui agora Eu vou começar com a mesma cor, só que em uma posição um pouquinho diferente Entre um e outro aqui eu vou começar com a mesma cor, e vou repetir Mostra aqui Val, o meu frango, para o pessoal ver meu frango, para poder o pessoal querer E não esquece, clica no link e vai para o grupo de dicas que amanhã tem um replay dessa aula Para você aprender a fazer esse degradê Samia, esse bico que você está fazendo, Roseta, qual é o bico? Porque não parece um M, é um M É o bico um M M, é um M, é um M M, é um M Esse é um M da Wilton. Esse é um M da Wilton. E aí, Leandro, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. É legal você ter mais de um bico, pra que você não demore muito pra fazer, entendeu? Ó, pra ele ficar com esse efeitozinho meio assim, ó, a gente vai colocando um entre um e outro. Quanto tempo duram essas flores, Samiria? Essas rosetas? Isso é bem relativo, Leandro, porque assim, vai variar muito de acordo com o que você tá, com o chantilly que você tá usando. Desafio vocês aí amanhã numa loja e comprar o chantifesto. Esse é o melhor, não precisa hidratar, não precisa colocar nada. Bateu, tirou da batedeira pro abraço. Vou colocar mais um pouquinho de nada aqui. Pode ativar rapidinho. Essa marcação que você usou é pra técnica do bolo livre pra roseta? É porque você, aqui você, você sabe que quando você marca assim, você não vai ultrapassar aquele limite ali, entendeu? E aí você não vai correr risco de ficar tudo torto. Ultrapassa, fica com a linha reta, né? É, entendeu? Não vai ficar uma roseta em cima e uma roseta embaixo, entendeu? Quando você deixa, faz a marcaçãozinha, você consegue ter mais ou menos uma linha pra onde você tá indo. Esse bolo é de quem você tem lá. É. Conseguiu pegar por aí, Leandro? Por quê? Fazendo. Como que eu tô aqui nesse lado? Bem, bem em cima não, mas pegou. Deixa eu limpar aqui, quem mais suja tá aqui. A Aurinha está em casa, Adriana Padilha. E aqui, no final, eu me perdi na cor. Foi? Foi. Foi. Me perdi na cor aqui. Pensou em mim, lascou. Foi. Me perdi na cor. Tá vendo a importância de você ficar ligado na cor? Me perdi na cor aqui no último, na última linha. Aí, se é o bolo do cliente quando isso acontece, tu tem que voltar e fazer tudo de novo, a segunda linha. Ó. Ó, aqui eu coloquei um pouquinho de corante verde no branco. É, e o verde retrô. Aqui. Ó, verde e o verde retrô, porque aí ele vai ficar bem clarinho. Só assim você já pode deixar, se você quiser. Vi que é um rio. Olha, a Milena tá dizendo aqui que, até no Instagram agora, acabou esse negócio de desativar comentário. É só a pessoa apertar. Ah. Olha isso aqui, ó. Léo, não precisa desativar os comentários no Instagram, é só a pessoa clicar aí em qualquer lugar do celular e o comentário sai. Legal. É, então você aí do Instagram, clica na tela e o comentário sai. Aqui não sai ou não, acho que sai. Fica bonita. Sam, tô com saudade, tô com bonito, bonito isso, não. É, não vai mais... Não, bonito isso tem que chegar a mil. É, não chegou a mil não, aí Leandro não deixa eu falar que bonito isso. Não fala, só fala a noite no meu ouvido. São palhaça. Ó, deixa eu botar aqui essa bagunça do lado pra câmera não pegar, que eu vou esconder que não sobe. Samira, gosto muito do seu trabalho, manda um beijo pra Petrolina. Galera de Petrolina, um beijo maravilhoso pra vocês. A gente já deu um curso em Petrolina. Juazeiro, né? Ó. A Helena disse, eu não entendo porque essas pessoas não estão compartilhando mais. Antes chegávamos a seis mil pessoas. É, já viu, esse povo ficou... Ficou chato de pessoa, mas é bom que vocês compartilham. Ó, eu vou fazer só umas folhinhas, Leandro, aqui. Comentáriozinho, aperta na tela o comentário e sai. Lu Santos. No Instagram? É. Então é isso. Que bico é esse? Eu usei o bico 1M, gente. Sai mesmo. Sai. Sai. Então nunca mais tire os comentários. Amei, Samira. Mais fácil. Uhul. Uhul. Samira, você é muito especial. Pra mim também, viu, Maria Helena? É, esse Leandro é um palhaço, né, Maria? Ó, Léo. Bico verde, Samira. Bico verde? Ah, o verde é o 352. É o folha 352. Amanhã, quando a gente mandar a reprise dessa aula lá no grupo de dicas, a gente manda quais bicos também usamos, as coisas que a gente usou pra poder chegar aí nessa beleza que vocês estão vendo, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de glitter, tá? Vamos dar brilho, ó. É, só pó perolado, sem nada, tá? Ó, pó pérola, gente. Pérola não, pérola. Ó. A gente vai disponibilizar amanhã, tá? Lá dentro do nosso grupo de dicas no WhatsApp, a reprise da aula de hoje. Olha só, gente, que legal. Olha que bacana que ficou o nosso bolo, né? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Foi um prazer maravilhoso estar com vocês. Não esquece, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim aí. Se você não gostou, mas assistiu, deixa um like também. Deixa de ser ruim, tá bom? Fui!